Neste período de clima seco e baixa umidade relativa do ar, além do calor, o fogo se espalha muito rápido, principalmente na vegetação sofrida do cerrado. O que vemos é árvores desidratadas, folhas secas no chão. As rodovias não é diferente. Os lindos IPs e passos verdes dão lugar para um cenário devastador. Vegetação seca, um clima escaldante. De repente, uma bituca de cigarro pode ser uma combinação extremamente perigosa na beira da rodovia. E um grave engavetamento envolvendo 10 veículos chamou a atenção de quem trafegava na BR-060, entre Indiara e Acreuna. Um forte nevoeiro de fumaça prejudicou a visibilidade e impediu que motoristas enxergassem sequer um palmo na frente. Estamos chegando aqui num grave acidente da BR-060, nas proximidades do município de Acreuna, entre Acreuna e Indiara. Olhe as condições que ficaram os veículos envolvidos. Vários carros, várias carretas, possivelmente um grande fogo. Várias labaredas de fogo aqui na BR-060. Uma nuvem de fumaça muito grande. Os motoristas não tiveram uma boa visibilidade e com isso ocorreram vários acidentes. A gente vê a situação que ficou um carro vermelho ali. Dificilmente até consegue identificar qual é o carro que está ali. Uma carreta totalmente destruída. Muitas carretas envolvidas. A gente vê soja também espalhadas aqui na rodovia. Deste outro lado aqui nós vemos outra carreta. Também está tombada. Resultado. Sete pessoas feridas. E carros e caminhões espalhados na pista. No canteiro central e fora da rodovia. Imagens chocantes e inacreditáveis. A Polícia Rodoviária Federal alerta que os motoristas devem estar atentos nas rodovias. Em caso de fumaça que impeça visibilidade, a sugestão é não entrar no nevoeiro. Se já estiver dentro da fumaça, procure não parar no meio da pista.